A gente falar nesse mês tão importante desses preconceitos, de tudo isso. Eu, quando conheci você mesmo, Izinha, você nunca tinha falado sobre isso. Sim, é verdade. Era uma parada que todo mundo, a gente gravava com a Isa e todo mundo era louco pra dar um atropelo na Isa. E vinha os gerentes falando, você é louco, essa loira aí, pá, mano, a dos dentes é atropelo. Já queriam derrubar o corpo, né? Manja? De repente, é, ninguém sabia de nada, né? A gente nunca falou, muito reservada. Então, eu queria até que você falasse um pouco disso, porque eu nunca soube essa sua revelação disso, né? De você tirar essas vestes, assim, esse momento pra você. Nossa, é bem legal fazer essa pergunta, porque dizem que o verdadeiro amor é o que torna a gente uma pessoa melhor, né? E eu sempre falo que a Anatâmia não me completou, ela me transbordou. E realmente, foi através do meu relacionamento com ela que eu finalmente me aceitei. E isso é uma coisa que muitas pessoas passam. Né, Flávio? Porque a gente ouve as meninas falando, não, eu queria que meu pai, minha mãe me aceitassem, meus amigos no trabalho. Mas, peraí, você já se aceitou? Porque eu queria muito isso, mas eu não tinha me aceitado. Eu tinha medo de revelar minha orientação no meu trabalho. E por isso, as pessoas não, de repente, começaram a perder clientes. Não quiserem, ah, não ia mais querer gravar comigo. O meu chefe começasse a me botar de lado. E não, isso muitas vezes é a visão que nós temos, né? Às vezes o preconceito vem de nós mesmos, né? De que somos da comunidade. Eu reconheço isso com muita humildade. Eu acho que é isso, né? Eu acho, não, isso é um preconceito. Eu tinha um preconceito. Eu achava que as pessoas tinham... Então, eu tava dentro da minha cabeça. Eu tava ali. E quando eu encontrei ela, ela me mostrou de uma forma tão natural, porque ela, desde muito nova, sempre bancou a orientação dela, as escolhas dela, sem se importar. Então, ela sempre foi uma pessoa completamente diferente de mim. Porque eu sou aquela pessoa do interior que se preocupava demais com a opinião dos outros, sofria demais com isso. E vim pra cá com essa mesma cabeça. Conheci ela, explodiu. Ela começou a me deixar uma pessoa... Ela fez com que eu me tornasse uma pessoa leve. Ela entendeu que eu poderia ser quem eu sou, ter orgulho dos meus atos. E a minha orientação não definia nada disso, né? De quem eu era. E isso a gente passa muito pras pessoas que nos seguem também. Faça algo de que você tenha orgulho de que as pessoas também possam ter. Porque aí as pessoas não vão te ver pela sua orientação. Vão ver pelo que você realmente é. E eu não sou uma mulher lésbica apenas. Isso é só um dos detalhes das multifacetas que eu faço no mundo do que eu sou. Então, a partir dela, eu me assumi no meu trabalho, pra minha família inteira, pros meus amigos. Faz quatro anos só. Faz pouco, né? Porque eu tenho 38 anos. Pois é. Entendeu? Então foram 33 anos vivendo na miúda, né? Com os meus amigos, lógico, na noitada. Tudo muito assumido. Todo mundo sabia. Os mais próximos, né? Mas fora isso, era velado. Não falava. Você vê, é o que você falou mesmo. Era desse jeitinho. Todo mundo trabalhava comigo, mas ninguém comentava sobre esse assunto. Não, ninguém. E você tentou ter relações com homens também? Sim. E se enganando? Você... Sim, me enganei muito. Me enganei muito. Namorei vários homens tentando me encaixar, tentando me enquadrar na sociedade. Muito louco, né? No que os meus pais sonharam pra mim, né? Mas não dá, né, gente? Não dá. É muito triste, como diz. Tem gente que tem asas dentro de uma caixinha de fósforo. Muitas meninas, muitos meninos vivem a vida inteira assim. Isso é triste demais. Eu imagino. Porque não dá pra ser feliz completamente sem viver a sua essência, né? E é complicado também, tipo, acho que viver dentro do sonho dos outros. Muito bem. Que foi o que você disse, né? Tipo, ai, mas meu pai quer isso, minha mãe quer isso, minha família espera isso. O interior, né? Isso, eu preciso me encaixar nisso pra conseguir esse trabalho, né? Que são, por exemplo, essas pessoas da mídia, né? Que hoje começam um pouco mais se libertar, mas assim, ainda tem um certo preconceito. Você sente que eles começam, ah, eu sou bissexual. Como se falar direto que você é gay fosse um absurdo, né? Então eles começam com o bi pra falar, ó, eu gosto de homem, mas ó, também gosto de mulher. Ou eu gosto de mulher, ó, mas também gosto de homem, entendeu? Então eles começam a ficar no meio termo, aí depois ainda tem esse medo. Então acho que é mais ou menos caber dentro do sonho de outras pessoas, né? Sim. Então...